então para saber se o esquadro está em 90 graus é um teste bem bem fácil com um esquadro e uma e uma peça pode ser um compensado ou um mdf que esteja reto aqui a numa dessas extremidades aqui ó a gente encosta o esquadro aqui ó e usa uma lapiseira de 05 a 07 a gente não pode usar lápis como eu já disse em outros vídeos a lapiseira sempre vai vai manter o traçado constante o lápis ele quanto a ponta ele a ponta fica mais fina quando faz lá quando ela vai ficando mais grossas então sempre uma lapiseira só fazer um risco aqui ó tá e a gente inverte os quadros aqui ó e faz o mesmo risco por cima o risco tem que bater se o risco tem que bater certo se ele ficar com um risco um para cá ou outro para cá você vê que o teu esquadro ele não está em 90 graus certo então era foi isso foi um desenho bem rápido para tirar as dúvidas básicas sobre isso e esquadro e sempre fazer esse teste se possível até mesmo pedir para o vendedor da loja fazer esse teste que às vezes a vai adquirir uns quadros e os quadros é caro e aí você vai chegar em casa e vai vai ter ali um milímetro de diferença e aí o teu móvel ele vai sair torto então então é isso qualquer dúvida que vocês tiverem é isso só deixar no comentário até o próximo vídeo